Porque a gente vai falar do desmatamento no primeiro trimestre, que bateu um recorde no Cerrado e tem o segundo pior índice da Amazônia, dados que são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontando que a devastação nos demais biomas equivale a quase duas vezes a área da cidade do Rio de Janeiro. E o Leonardo Sakamoto fez uma coluna sobre isso, que a gente vai colocar aqui na tela, então, culpar Lula pelo desmatamento de Bolsonaro é ignorar a herança maldita. É isso que a gente pode falar sobre esse primeiro resultado, Sakamoto? Queria te ouvir a respeito disso. Olha, assim, o pessoal fala assim, ah, você está dizendo que o Lula não vai cometer erros. Olha, gente, vai, vai demais. A gente sabe que, inclusive, as administrações do PT cometeram muitos erros e muitas, e muitas, tipo, muitas, houve muito problema ambiental. Eu poderia dar duas palavrinhas que resumem tudo isso. Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte, foi uma das maiores bobagens, né? Foi um caos, criou um caos ambiental e social na Amazônia Oriental brasileira e foi um projeto do PT. E a gente avisou que ia dar problema, ninguém ouviu a gente, continuou, e hoje é um pepino muito grande. A gente indígena, social, comunidades tradicionais, ambiental, tudo. Mas, enfim, dito isso, ou seja, não é uma questão de que não te vai dar, não vai dar. Ou seja, os governos cometem erros, né? Só que a questão é o seguinte, o desmatamento que está em curso agora não é erro do PT, né? Esse é um ponto, você tinha o quê? Um desmatamento em queda, os governos do PT baixaram o desmatamento por conta de uma série de ações. Daí o que acontece, depois veio o governo Bolsonaro, pegou uma tendência de queda e jogou pra cima. Por quê? Atacou a fiscalização, desmantelou políticas públicas, ameaçou servidores públicos, a vida de fiscais do trabalho estava em risco, do trabalho nas fiscais ambientais estava em risco na Amazônia brasileira por conta disso. Bolsonaro, dessa forma, alegrou muito parte do seu eleitorado, grileiros de terra, pecuaristas que atuam de forma ilegal, não os que atuam de forma legal, garimpeiros ilegais como aqueles que matam, estupram e roubam nas terras Yanomami, grileiros de terra, madeireiros, enfim, todo esse pessoal se regozijou, ficou feliz da vida durante os quatro anos de Bolsonaro. Quando eles viram que o Bolsonaro poderia perder no final do ano, porque estava atrás do Lula na eleição, eles fizeram uma política fazendo, então vamos fazer tudo, vamos derrubar o que tinha que derrubar, vamos destruir o que tem que destruir, vamos botar até a política de terra arrasada, porque Lula pode assumir. E o que acontece é que a gente teve esse processo, esse processo ainda não terminou, muito desse pessoal está testando o governo Lula, tentando entender até onde ele vai. E o governo está fazendo o quê? Retomou multa, retomou unição. O governo Bolsonaro tinha suspendido 29 bilhões em multas ambientais desaplicadas desse pessoal, e agora foi retomado recentemente. Então as ações estão sendo retomadas, mas não vão frear. O desmatamento na Amazônia é uma carreta desgovernada, ladeira abaixo, e que para você frear é uma coisa difícil, levou anos nas primeiras administrações do PT, e agora vai levar um bom tempo novamente, com boa vontade, com recurso e tudo isso mais, vai levar um bom tempo novamente. Então, Gabi, é um puro suco do cinismo dizer que, como está circulando nas redes sociais bolsonaristas, que, olha, isso aqui é culpa do governo Lula. O governo Lula vai ter muita culpa ainda pela frente. Isso aqui não é. Isso aqui é culpa de Bolsonaro, que teve ministro do meio ambiente, até ministro do meio ambiente, acusado de ajudar a desmatador, grileiro, ladrão de madeira, a exportar produto, sabe, de origem ilegal. Então eu acho que a gente tem que só tomar cuidado, ir com a dor. E o mais, só para terminar, o mais irônico de tudo isso, é que os bolsonaristas que estão nas redes sociais gritando e falando não, veja só, os dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram o desmatamento. O INPE foi o instituto que Bolsonaro elegeu como um dos inimigos do país, elegeu também um dos diretores do instituto, o cientista Ricardo Galvão, como um dos inimigos do país, exatamente porque o INPE traz fotos de satélite e mensura o desmatamento em tempo real. E aí o bolsonarismo durante quatro anos xingava o INPE e agora pega o INPE para usar contra o Lula.